E aí seus fominhas de videogame, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo de boas e se preparando aí para deixar aquele like maravilhoso, né? Aquele clique no inscreva-se se caso você não for inscrito e clique no sininho para receber notificações aí de novas jogatinas aqui no canal, beleza galera? Então é isso e vamos aqui dar continuidade à nossa série Mega Man aqui do Mega Drive, né? A ideia aqui é zerar todos os três, né? No mesmo save, no save do 1, né? Fechar o 2, fechar o 3, que é para ver se rola mesmo aqui no caso aqui é o jogo bônus, né? Que tem aí para esse jogo aí, assim foi dito aí, né? No lançamento do jogo, que tem um jogo bônus e se zerar os três, né? No mesmo save. Só que claro, né? Eu estou brincando aqui, fazendo aquele desafio de fechar o jogo sem morrer vida, né? Então eu vou tentar aqui no Mega Man 2, já treinei esse troço aqui para caramba, já fiz outras tentativas aqui e falto dar infarto nesse troço, mas não estou nem aí, foda-se. Bora tentar fechar esse negócio sem morrer vida, beleza galera? Então é isso. Vamos aqui, deixa eu agilizar aqui o meu emulation, meu emulador de Mega Drive, beleza galera? E é isso, né? Então vamos que vamos, né? Espero que dê tudo certo dessa vez, né? Porque, nossa... Tem vezes aqui que eu dou uns vacilos, eu decorei o jogo todo, tanto ficar futucando isso aqui... Não, tá bom, chega. Ó, seguindo ali o mesmo save do 1, vamos fazer aqui o 2, ó, Mega Man 2, no save do Mega Man 1. Pra poder abrir o jogo bônus, a ideia é essa. Agora eu não sei, eu não faço ideia se esse jogo bônus abre no 1, no 2 ou no 3. Não sei como é que funciona isso, não, mas vamos tentar aqui descobrir isso, né? Vamos ver essa abertura nostálgica, né? Essa introdução. Não, tá bom, chega essa musiquinha. Vou começar por esse aqui, galera. Dá pra começar pelo do foguinho ali, ó. O do foguinho ali também dá pra matar ele com a arma normal. Eu consigo. Porque é aquele negócio, galera, é... Compartilhar aqui, desabafar com vocês, né? Tem uns caras me enchendo meu saco lá no Facebook, me perturbando. Quando eu faço alguma publicação lá, quando eu participo, né? De alguma publicação de game retro, antigo e tal, pá. Uns caras me enchendo meu saco, dizendo que eu tô imitando o canal do não sei de quem. Tô imitando o estilo do não sei de quem. Nessas jogatinas aqui de... De jogar sem morrer vida, né? Mas é uns pessoal que só enche o saco mesmo, que nem presta atenção. Que a minha jogabilidade é diferente da jogabilidade de qualquer um outro. Qualquer um. Eu faço a minha sequência, o meu jeito de jogar. O meu estilo de jogar é completamente diferente dos outros. Vocês podem conferir aí, tranquilamente, aí. Que meu estilo de jogar não é igual dos outros. Não imito ninguém. Eu já tenho um estilo de jogar. Aí fica os caras aí perturbando, enchendo o saco com piadinha. Mas se eu quiser começar o jogo pelo... O... 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 Esse... Eu vou pro próximo. Então. É aquele negócio, né? Você começa por onde você quiser. Desde que você consiga matar ele... O... 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 Primeiro com a arma normal. Esse aqui, por exemplo, que eu escolhi. É um pouco chato matar ele com a arma normal. Mas tem como. É possível. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é possível. E aí, beleza, life cheia, né? Já para facilitar a vida. Pô, que chato! Pô, que chato! Essas travadinhas me atrapalhando, ô cacete! Olha! Oh, merda! Caraca! Porra! Então é isso aí, ó! Aqui, né? Do... Próximo é esse aqui! É isso aí, ó! É isso aí! 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 Muito lento mesmo! Demora um pouco! Porque eu uso uma estratégia, né? Eu não consigo fazer game room, né? Zerar rápido o jogo, mais rápido possível sem morrer vida! Não consigo! Beleza! Olha que delícia! Olha que delícia! Encheu! Quase que encheu! Eu não consigo! Então, a estratégia que eu uso para zerar o jogo sem morrer vida, é enrolando um pouco, porque eu preciso repor o life, né? Eu precisava repor aquele pedaço ali, ó! Ainda perco mais um pouquinho, essa porra! E a manha que eu uso é essa aqui, ó! Ah, estravada! Que eu uso uma estratégia que eu uso para! Um, eu estou a reúne para ter comenta. Ah, eu não vou mostrar muita coisa comenta! É isso aí! Ele então, foi por um lado próximo, né? Foi por isso aí? Ah, essa extravação aqui tá foda, velho. Tchau, tchau. Tchau. Olha, porra, velho, apertei a porra do botão sem querer. Que merda. Agora eu tô ferrado. Olha, cacete. Ah, toma, porra. Quase que eu vacilei aqui, ó. Caraca, quer dizer, se trisca nele ali, ó, eu perdi, eu tinha morrido, velho. Aí eu cancelava tudo, mas era tudo de novo. Foda, velho. Próximo é esse aqui, é, esse aqui mesmo. Isso aqui a gente mata ele jogando folha nele. Tchau. Opa, mas cai ali, ó. Tchau. 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 Fique cheio, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Pronto, agora a gente vai embora direto, toma dano e vai embora, não compensa ficar ali atirando ali não, não compensa, só dá trabalho, vamos sair fora logo, o que eu estou fazendo aqui, esse é o meu estilo de jogar, outro dano, mais outro e vai embora, agora daqui para frente a gente tem que dar um jeito de recuperar, olha lá, recuperou um pouquinho, se essas travadas do caramba a deixar né, que merda velho... Arriscar aqui para ver se sair algum life né, uuuh beleza, muito bom... Oh velho, eu esqueci, ahem, acho que é essa aqui né... Ahem... 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 Vá lá... Então é isso, estamos indo bem até então, no comecinho do jogo ali deu trabalho, nos dois primeiros deu um pouquinho de trabalho, mas agora está tranquilo, seguindo aí um padrão, já decorei o jogo quase todo, mas vira e mexe eu posso acabar dando vacilo, próximo agora é esse aqui do foguinho, esse aqui do foguinho eu faço questão de mostrar para vocês dois jeitos de fechar ele, dois jeitos, porra, tem uns detalhes que eu esqueço do jogo, não esqueça que aquele bichinho caia ali para cima, olha lá, caraca, olha a merda ali, ainda bem que estava piscando, caiu na larva ali, se não tivesse piscando tinha morrido, acabei de falar de vacilo, ali já foi um vacilo, mas deu certo, escapou, escapou fedendo pra viver cheiroso, só essas travadas aí que tá foda, depois eu tenho que ver porque que isso contou todas essas travadas são doidas aqui... ... 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 Tá travada, tá foda, vou acabar caindo num buraco desse aqui Ops Então é isso É... Qual que é mesmo o da bolha? Qual que é a letrinha mesmo, gente? Esqueci agora Da bolha... É esse aqui, né? É... Acho que é esse mesmo É justamente o B de bolha Deixa eu dar um tiro aqui pra ver se é essa Porra! É... É esse aqui mesmo Ó... Esse daqui é o primeiro jeito que eu vou mostrar pra vocês que mata esse louco Aí... Pronto! É rápido! Da próxima vez... Que a gente passar por ele de novo Que a gente vai passar por esses chefões tudo de novo Quando eu passar por ele de novo Eu vou mostrar pra vocês matando ele com a arma normal Ou seja... Poderia começar o jogo também por ele Se fosse o caso É... 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 Aí o cliente continua No... No save do primeiro Próximo é isso É... 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 Eu acho que eu meio que baguncei aqui o caminho, era para ter pelo lado de lá, do canto de lá. Mas está de boa, dá para reverter aqui. Aqui nesse caso eu prefiro tomar um dano de tiro do que ser esmagado. Nós vamos ali buscar um tanquezinho, está onde o Michael Jackson vai ir. Olha lá, Michael Jackson. O life quase cheio, dá para resolver aqui de boa. Ah, esse bicho aqui é chato. Tem que ser com essa aqui. Quieto, fácil, porra. Toma. Toma. Olha que bicho chato. Esses chefão que fica andando na tela que nem um louco, esses são os mais chatos que tem. Vou me lascar mesmo. Olha. Puta merda. Ah, consegui. Eu já estava vendo a merda acontecer ali. Que merda. O bicho não aquieta no lugar, fica fadigando ali, para um lado e para o outro. Que bosta. Mas está bom. Conseguimos passar, né? Escapou fedendo ali, mas está de boa. E aí E aí E aí O último da lista. Um tanquezinho. 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 Eu deixo pegar o dano do tiro. Um tanquezinho. 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 Metade do jogo já está resolvido 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 Então é isso Nossa, eu tô morgado Eu tô morrendo Tem que encher que era ali né? Ah, eu esqueço dessas pestes, a gente mata um na mesma hora e já aparece o outro, ah pra porra! Ah, o infame da tento ali ainda! Mais um tanquezinho né, que eu vou precisar! E aí? E aí? Ah tá, agora que eu lembrei! Vou encher alguma coisa aqui, é isso! E aí? E aí? Ahem! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vou ver pra sair um lifezão grande né? Opa! Falando nele! E aí? E aí? E aí? Não adiantou muita coisa não né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É canseiro! E aí? Vou ficar enchendo life aqui aos pouquinho hein! Enquanto que não vem o grandão né? Bilocão Olha lá, o bilocão aí Olha lá, o bilocão aí Olha lá, o bilocão aí Que merda Ufa Então é isso, tô indo bem Vai dar certo Meu medo é essa porra dar umas travadas no momento de pular buraco Aí eu tô na bosta Tá dando umas travadas cabulosas aqui Nem preciso dar um trato nesse PC E aqui eu faço isso Vou logo a diretão, não pego nada ali E vou embora O que eu tenho já é o suficiente Para resolver aqui a missão Esse pulo aqui tem que ser certeiro Ó Beleza Eu já vacilei aqui Juro pra vocês Tchau 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 Então é isso, então quase, quase, vou encher aqui alguma coisa Então é isso, então quase, vamos lá Então, vamos lá Então, vamos lá Então vamos lá Muita atenção aqui, que qualquer vacilinha aqui vai pro brejo, cai nos espinhos né E a manha que eu uso é essa E eu uso as folia Dope Aqui é o seguinte, tem que começar com esse aqui E aqui tem que ser rápido, dois tempos Droga, sumiu de cima Mas dá pra alcançar lá Ah, porra De novo, de novo, de novo, de novo Desce, porra Caralho, não tem jeito não, tem que encher Ah, então é isso Então não teve outro jeito, tive que encher Mas eu, nas minhas jogatinas de Mega Man, eu faço o possível pra evitar esses tanques Quem conhece as minhas, quem conhece as minhas jogatinas em Mega Man, sabe que eu evito o máximo possível esses tanques e também evito utilizar as armas dos chefões durante as fases O que torna o jogo mais difícil Aqui Acho que é essa aqui Pra facilitar a minha vida, pegar aqui minha anotaçãozinha aqui Porra Porra, que merda É, isso aqui mesmo Seguindo aqui minha anotaçãozinha aqui Aqui, ó, prometi pra vocês que eu ia matar ele aqui com arma normal, ó Demora um pouco mais, mas tem como Ó lá E é um Flawless Se for no tempo certinho, é um Flawless, quer ver, ó Vamos ver se eu vou conseguir aqui Ó Aí, tô falando pra vocês? Então, dá pra começar por ele matando com arma normal Seguindo aqui a minha anotaçãozinha aqui, galera, ó Anotei essa sequencinha aqui, justamente pra eu não esquecer o que é que tem que usar Toma Toma É É isso mesmo Agora aqui, ó Agora aqui a mãe é outra Já que não tem a esteira Vocês lembram que lá na primeira parte quando a gente vai desafiar ele tem a esteira pra atrapalhar? Aqui não tem Aí já deixou mais fácil O que atrapalha lá na primeira vez, é porque tem uma esteira, né? É, deixa eu ver É, esse aqui Seguindo aqui as minhas anotações Vai lá, porra É, deixa eu ver Porra Se ferrar, velho Então é isso Pró Deixa eu ver aqui É, tá É, deixa eu ver É, deixa eu ver É, deixa eu ver E aí, galera Já foi tudo, né? Já foi tudo Ah, essas travação da merda Caraca, eu já tô tenso Chego no finalzinho do jogo Chego no finalzinho do jogo e fico tenso, nervoso Chego no finalzinho do jogo e fico tenso, né? Chego no finalzinho do jogo e fico tenso, né? É, deixa eu ver E eu vou te ver Que aqui não pode vacilar minha anotação ali, aí galera, eu anoto aqui, tá pensando que é fácil decorar o jogo só de cabeça e não anotar nada? não, não é fácil não, tem que decorar, tem que anotar as coisinhas direitinho aqui é só ir direitão mesmo agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.